E aí galera, fazer esse solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura, fazendo um tom de Lá menor, beleza? Solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte Essa parte você vai ficar alternando, um polegar com indicador, olha só, vai fazer De novo, olha só, lentamente De novo Próxima parte De novo, olha só Mais rápido um pouquinho Próxima parte De novo Próxima parte De novo, olha só Um pouquinho mais rápido, olha só Próxima parte De novo De novo, um pouquinho mais rápido, olha só Próxima parte Próxima parte De novo Um pouquinho mais rápido, olha só Próxima parte De novo De novo, olha só E volta no começo De novo, olha só De novo, olha só De novo, olha só De novo, olha só Obrigado.